Já não, já tenta falar em nós dois Já tenta explicar o bebê É que me senta a fazer O povo canta confiar O povo cresceu E o que eu se limito com O que eu vou entender Mas baby, eu sou a vó E até mais ninguém Hoje, eu creio Não te engane E não te engane E não te engane É isso, Hugo, Hugo É difícil Não te engane Não te engane O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus É isso E não te engane Be careful, be careful with this guy Be careful with this guy, be careful with this guy, man I told you I told you this guy, this guy is sick, man This guy, this guy, he kills, man So, see you next time For sure